Em 24 horas, três pessoas foram assassinadas na região do Grande Dirceu, na zona sudeste em Teresina. Na madrugada da última segunda-feira, dois jovens foram executados durante um tiroteio aqui na região da Avenida das Hortas. As vítimas tinham entre 30 e 35 anos e segundo informações da polícia, o crime pode ter relação com acerto de contas, motivados por tráfico de drogas. Na noite de ontem, um homem identificado como Derivaldo da Conceição foi executado na avenida principal do bairro, por volta das 19 horas. Os acusados dispararam de três a cinco tiros contra a vítima, que atingiram o pescoço e a cabeça do jovem. A polícia trabalha com duas hipóteses de crime, latrocínio ou execução. Nas ruas do bairro, a população vive amedrontada. Muitos evitam até conversar com nossa equipe, temendo represálias. Sente que, de qualquer maneira, é morte, né? É um caso de violência e não traz um sentido bom para as pessoas, né? Não está tendo nenhuma segurança aqui no Diceu, principalmente por meio da polícia de noite, ninguém vê uma viatura aqui no Diceu. Raimundo Mendes, presidente da Associação do Bairro, explica que os moradores estão se mobilizando para acionar as autoridades para solucionar o problema da região, intensificando o aparato de segurança. Nós defendemos uma mudança mesmo na política de segurança que é implementada hoje no estado do Piauí. Nós achamos que, para ter um combate mais efetivo, é preciso a participação da comunidade, não é? Por meio dos conselhos locais e da reativação do Conselho Estadual de Segurança, com a participação das entidades organizadas, porque eles sentem na pele, no dia a dia, essa insegurança e nós temos condições de propor, junto aos aparatos de segurança, as medidas também necessárias e acompanhar a implementação delas junto à nossa comunidade. Em toda a cidade, os números chegam a ser ainda mais assustadores. Somente neste final de semana, foram registradas 30 mortes violentas em Teresina. Legenda Adriana Zanotto